Galera, os melhores jogos da E3 2018 você encontra em pré-venda na loja Anime Jogos. Aproveite para conferir também acessórios e hardwares que o preço é excelente. O link está na descrição. Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o novo jogo do Homem-Aranha, exclusivo de Playstation 4. Mais especificamente, eu quero dar aí a minha teoria sobre quem é o personagem que aparece no final do trailer que foi mostrado na E3 de 2018. O final desse trailer tem deixado todos aí com uma pulga atrás da orelha, levantando teorias de quem seria esse personagem. Antes de chegar nesse ponto, eu quero fazer um breve resumo do que aconteceu no trailer até chegar ao ponto exato onde a teoria começa. Basicamente, no novo trailer, a policial Yuriko Watanabe pede a ajuda do Homem-Aranha para uma missão que ela achava que ia ser bem tranquila. Mas de repente as coisas começam a sair fora do controle, né? Aparecem alguns vilões, começa a aparecer ali o Electro, depois os bandidos começam a ser soltos na cadeia. Aí aparece o Rino, o Escorpião, o Abutre, o Senhor Negativo e o bicho pega para o Homem-Aranha. Ao final do trailer, eles estão todos lutando em cima do prédio e de repente o Homem-Aranha é golpeado e ele fica numa posição de que ele pode ser pego, né? Inclusive, eles pediram que mantivesse o Homem-Aranha vivo. E de repente aparece uma cena em que ele olha para frente, tem uma luz amarela batendo no rosto dele e ele fala, espera, é você? Ele fica bem surpreso e aí o trailer acaba e todo mundo fica, nossa, quem que ele viu nessa cena? E aí ficou aquele ponto de interrogação que está gerando tanta discussão e algumas teorias, né? Então, basicamente, é aqui que começa a minha teoria. O primeiro ponto é que o produtor do jogo já confirmou que o personagem que o Homem-Aranha olha ali no final do trailer, ele é o líder daqueles cinco que apareceram, né? Os cinco vilões que apareceram, ele seria o líder. Entre as discussões gerais, os dois mais cotados aí é o Dr. Osborne e o Dr. Octopus, né? O Dr. Octopus é citado porque ele foi responsável por criar o cesteto sinistro, ele liderou a equipe mais do que ninguém e ele é um vilão aí também icônico no universo Homem-Aranha. O outro cotado seria o Dr. Osborne, né? Que ele já está no jogo ali, você vê por um easter egg que ele está concorrendo a prefeito e faz sentido que ele consiga um time para tentar matar o Homem-Aranha antes que ele tomasse o controle da cidade. Ele também já liderou a equipe antes e é um dos vilões mais icônicos aí do universo Homem-Aranha. E daqui, qual é o meu chute? Eu acredito que vai ser o Dr. Octopus. Primeiramente porque o Duende Verde é um dos vilões mais icônicos do universo Homem-Aranha, eu acho que eles não apostariam nele de cara já pensando numa sequência do jogo. E o outro ponto que eu observei, fui atrás de buscar referências, né? Todo mundo tem tentado identificar o som que aparece no final do jogo, se seria o barulho do planador ou se seria o barulho dos braços do Dr. Octopus e tudo ou mais. E sinceramente, eu ouvi e reouvi várias vezes. Pode ser tanto um quanto o outro. Então eu parti para uma outra investigação que foi a questão da trilha sonora que está passando no momento, né? Eu fui investigando a trilha sonora de alguns dos personagens que apareceram nos filmes recentes e eu identifiquei que a música que toca nesse momento do trailer da E3 e que o Homem-Aranha está em perigo, ela parece muito com a trilha sonora de quando o Dr. Octopus ele está lá na luta do laboratório, né? Quando ele vai mostrar ali o seu experimento para os cientistas e para toda aquela galera. E ela parece muito, é uma música com várias vozes de fundo e se você comparar, tem um estilo de apresentação muito parecido. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, me deu a entender que seria o mesmo vilão Por conta dessa trilha sonora de fundo Pra mim, foi o que mais fez sentido E o outro ponto que me deixou na dúvida Foi a questão da luz amarela Será que ele estaria chegando de helicóptero ali? Porque o barulho do final, ele meio que é proposital É uma mistura de vários sons pra você ficar na dúvida E não conseguir realmente identificar Por um momento, dá pra ouvir também Dá pra perceber que como se tivesse um barulho de helicóptero Você pode também pensar que é o barulho do planador Mas você também pode sentir alguns barulhos Que poderiam ser os braços do Dr. Octopus Minha teoria é que chegou de helicóptero E que aquela luz amarela é a luz de um helicóptero Eu vou até mostrar pra vocês aí Um trechinho de alguns helicópteros Que tem uma luz bem característica Bem parecida com essa luz forte Amarelada Foi mostrada no fim do trailer E essa é a minha principal aposta Eu acho que eles não utilizariam o Duende Verde de cara Por ser um dos vilões mais icônicos Já pensando numa sequência desse jogo E eles começariam com o Dr. Octopus Que é um vilão aí também Já conhecido Não é o mais icônico E se eu tivesse que apostar Essa seria a minha aposta E eu queria saber de vocês Se vocês concordam Se vocês acham que faz sentido Se vocês acham que essa trilha sonora Lá do filme Realmente parece com a trilha sonora Que toca nesse momento Em que o Homem-Aranha está em perigo Você acha que faz sentido isso aí Pra ser a apresentação A trilha sonora do mesmo vilão Eu acho que faz sentido E eu gostaria de saber a opinião de vocês Também a teoria de vocês Se vocês têm outras teorias Deixem aí Eu gostaria de ler cada uma delas Se você chegou até aqui Não esquece também de deixar o seu like Que ajuda demais o canal Se você não é inscrito no canal Se inscreva e assina o sininho Pra não perder outros vídeos como esse Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu e fui!